Na verdade, o Ministério da Saúde, o gestor federal do SUS, mesmo antes de existir o SUS, já tinha feito algumas tentativas de tratar do assunto da indústria da saúde e suas relações com a política de saúde. Desde a década de 70, já havia algumas coisas durante o regime militar. Mas isso não foi para frente. Na verdade, esse processo que culminou agora com esse lançamento, ele teve início em 1994, quando houve a primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, promovida, convocada pelo Controle Social do SUS, pelo Conselho Nacional de Saúde. E, entre outras recomendações, a conferência solicitou a criação de uma secretaria no Ministério da Saúde que pudesse tratar desse assunto. Isso foi feito no finalzinho do governo Itamar, e durante o período do presidente Fernando Henrique, isso não avançou. Então, eu vou pular para 2003, quando essa demanda da conferência foi efetivamente abraçada e foi criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Ministério da Saúde. Foi nessa secretaria que, digamos, se originou esse processo que, nesse momento, portanto, 2003, isso tem 20 anos, não é? Esse processo que hoje se desembocou na nova estratégia. Além da criação da secretaria, a gente teve, em 2007, a criação de um departamento do Complexo Industrial e da Inovação em Saúde. Em 2008, o início daquilo que se chamou a política de desenvolvimento produtivo no campo da saúde, numa relação muito próxima com o BNDES. Essa política foi, talvez, o componente mais bem-sucedido da PITSI, da política de inovação e comércio exterior dos governos Lula I e II, e ela agora desemboca, então, na estratégia do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Entre 2018 e 2022, houve um grande retrocesso nessa política, ela foi praticamente abandonada, e, a partir agora de 2003, ela foi retomada em novas bases, essas bases que se denominam a estratégia para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Por que tem esse econômico aí na frente, junto com o industrial? Porque está claro que, hoje, existe uma relação bionívoca entre o sistema de saúde e a indústria da saúde. Quer dizer, a mão de obra em saúde, ou o setor de saúde, hoje, abraça cerca de 10% da força de trabalho, direta e indiretamente da força de trabalho do Brasil. Então, essa nova abordagem, e que, em linhas muito, isso foi desenvolvido muito pelo atual secretário, o Carlos Gadelha, em associação com o ex-ministro José Temporão, foi desenvolvido num plano mais acadêmico, de paper, etc. E o resumo disso é o seguinte, nós aprendemos que o desenvolvimento, leva à boa saúde. O que se propõe, corretamente, é que uma boa política de saúde também leva ao desenvolvimento. Então, é essa, digamos, essa sinergia entre esses dois mundos que orientam essa estratégia. Bom, o que há de novo nessa estratégia para o Complexo Econômico Industrial é o fato de que ele, até então, vinha sendo uma espécie de uma política industrial para o SUS. Enquanto que, nesse momento, ele passa a ser uma política industrial brasileira, um componente da política industrial brasileira naqueles itens onde o Sistema Único de Saúde tem uma importância capital. ele é a segunda missão dentre as seis missões que a política industrial de saúde, a NIB, a nova indústria Brasil, elencou. Essa, em linhas gerais, é, digamos, um pouco de história, muito resumida, e a arquitetura dessa proposta. Legenda Adriana Zanotto